Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus para você, para a sua família. Cedo encontramos-nos e levamos nossa prece a Deus e a nossa querida mãe, a mãe do Filho de Deus. Jesus nos ladeu como nossa querida mãe. E nós dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe do Filho de Deus, rogai, rogai por nós, Mãe da Misericórdia. E saudamos a todos, você que está em casa, iniciando suas atividades, saindo para o trabalho ou retornando dele, talvez um pouco doente, enfermo, rezamos pela sua saúde. Rezamos por todos. Caminhoneiros, caminhoneiros que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, as domésticas, porteiros e vigias, membros da segurança pública, condutores de crianças para escola, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marcineiros, advogados, professores, médicos, pátrios, seminaristas. Que Deus os abençoe. E nós, nos voltamos para esse bom e misericordioso Deus e dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito e seja eu, Senhor. Tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos à mãe, a mãe do Filho de Deus, Nossa Senhora. Jesus nos la deu como nossa mãe. Querida mãe, aos teus pés nos colocamos para agradecerte, suplicar-te. Olha com bondade, mãe, os que sofrem, onde quer que estejam, mãe querida. Os que passam por dificuldades, dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento. Relacionamento no trabalho, na vida social, mas particularmente relacionamento na família. Rezamos por eles, rezamos por todos. Mãe querida, os que sentem em seus corações angústia, decepção, aflição, mãe. Tu que trazes o menino Jesus em teus braços, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu peço. E eu rezo por você, que está nos acompanhando, por sua família. E nós unidos dizemos, Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe do Filho de Deus, Minha querida Mãe. Rogai, rogai por todos, todos nós. Por nossa família. E unir teus rogos aos nossos. E assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu coração amoroso. São Francisco de Assis, senti essa presença carinhosa, essa presença amorosa de Jesus na sua vida. E lá, na pequena igreja de São Tamião, diante da cruz, temos a réplica aqui. São Francisco dizia, e nós com ele, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito. Dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. São Francisco terminava a oração, assim como São Padre Pio, Santo Antônio, São Frei Galvão, São Boventura. Nós terminamos também com ele a oração, com eles, dizendo, meu Deus e meu tudo. Colocamos-nos no coração misericordioso de Jesus, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. São Padre Pio, ao longo do dia, ele dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. Meu Deus e meu Senhor, meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, Jesus misericordioso, confiamos em vós e colocamos sob a vossa proteção nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. Protegei-nos dos assaltos, cêndios, sequestros. Livrai-nos, Senhor Jesus, de todo tipo de violência, quanta violência nos nossos dias, Senhor. Protegei-nos, sim, livrai-nos, Senhor. E afastai também para longe de nós as pragas, a pandemia. Todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Confiamos em vós, Senhor Jesus. E confiamos a vós, nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Que ninguém, ninguém, com má intenção, possa nos prejudicar. Senhor Jesus, confiamos em vós. Vós sois o nosso Deus. Destes a vida por nós, Senhor. Confiamos e colocamos em nós, nossa vida, nossa família, no vosso coração amoroso, Senhor. E sempre um pensamento de Santo Agostinho. Hoje, dia 19, Santo Agostinho nos diz. Escutai a minha alma, Senhor, e tende piedade de mim. Ó meu Deus, que sois a luz dos cegos, a força dos enfermos, a luz dos que venham e força dos fortes. Escutai minha alma. Ouvia. Enquanto proclama do mais profundo abismo em que se encontra. Clamamos no nosso interior, no nosso coração. E o Senhor, sem dúvida, tem piedade de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo derramar sobre nós. A vossa luz, a vossa graça, manifestai em nós. A vossa força, curando-nos corporal e espiritualmente. E pedimos a bênção de Jesus para nós. Pedimos a bênção de Jesus para a nossa família. Senhor Jesus, vós quisestes nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias e as dificuldades que cercam a nossa vida. Nós vos pedimos, Senhor, por esta família. Diga o sobrenome de sua família. Minha família é Figueiredo Braga, Negri, do Dom José, Rossi, do Padre Marcelo, Gomes, do Gerardo. Senhor, esta família, também os remédios, coloque-os diante de você. E pedimos a bênção de Jesus. A bênção para todos nós. Senhor, protegeia, guardaia, acompanhai os passos de seus membros com o vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé. E abri para eles, Senhor, as portas da prosperidade. Emprego aos desempregados. Quantos e quantos. Senhor, que haja emprego para todos, Senhor. E aqueles que trabalham, quantos trabalham, com tanta dificuldade, muitas vezes, tenham sempre o necessário para a sua própria pessoa e para a sua família. Por isso, Senhor Jesus, a vossa bênção sobre nós, sobre você e sua família e sobre os remédios. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amanhã teremos aqui momento forte de oração, de louvor a Deus. Portanto, não estarei transmitindo pessoalmente a oração da manhã neste momento. Você poderá acompanhar com Padre Marcelo, Frei Gilson e outros este momento de oração e de prece que estarão elevando aqui no santuário a esse nosso bom e misericordioso Deus. Mas, hoje, sexta-feira, então, não, amanhã, então, segunda-feira, nós nos encontraremos neste mesmo horário. Que Deus abençoe e muito você, abençoe muito, sua família, paz e bem. E até segunda-feira, neste programa, até segunda-feira, se Deus quiser. Paz e bem. por fim, depois... Obrigado.